Música 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 Boas pessoal, sem cerca-los estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um vídeo De Build Battle E estou aqui Com o meu babo de hobbies Oi, oi pessoal Aqui é a minha Stringwina. Oi, tudo bem? Sim E comigo, está tudo? Está tudo E contigo? Também Está tudo ótimo Carinha O que foi? Estás me chamar Carinha? A mim? Carinha A mim? Sim Por que? Não Agora deu Não quero Não gosto Mesmo só, estamos então aqui para mais um videozinho De Build Battle E hoje vamos ver quem é o melhor A construir alguma construção Que eu não sei o que vai ser Porque vamos ter que esperar Construir construção Eu não posso dizer que construiu uma construção? Não 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 Por que não É óbvio Não Nós podemos construir uma pintura Não É a mesma coisa que tu fala assim Eu vou subir para cima Vou descer para baixo Dá para subir para cima, sabias? Claro que dá Claro E subir para baixo, dá também? Não Dá sim Não Dá sim Só se tu tiveres cabeça para baixo Não, sabes porque é que dá para subir para baixo? Hum Porque se tu tiveres em cima de uma mesa Tu vais descer para a cadeira Mas ainda estás em cima Então estás a subir para baixo Não Nem vem com essas teorias que não tem nada a vir Bem pessoal Nós vamos então entrar aqui numa partida de Build Battle E já voltamos Até já Bem pessoal, estamos então aqui de volta já E vamos ver que tema é que vai sair Eu não faço ideia de que tema é que sai Tu sabes mano o que é que vai sair? Não Agora já sabes Biquíni Vamos ter que fazer um biquíni pessoal Ok Pronto Vamos lá então Como é que eu posso fazer um biquíni? Eu acho que vou fazer a primeira pessoa Espera aí, vamos fazer aqui Vamos escolher Vou fazer um biquíni rosinha Não, rosinha não Ai que bitão A sério? Também vais fazer rosinha? É Ah então vou fazer vermelho com pintinhas brancas Agora vais dizer que vais imitar aquilo que eu estou a imitar também né? Tá Não Caraças Espera aí Vamos lá então colocar aqui a terra No chão Que é para ficar Não, vou colocar a areia que fica mais bonito Espera aí Areia, 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 areia Ai que bitão Tu está vendo eu construir né? Como assim? Que mitão o que? Fogo A gente está vendo eu construindo Pronto, já está Já coloquei Agora sim Vamos lá colocar aqui assim Assim E agora vamos colocar aqui o biquini Biquinizinho assim Espera, aqui assim Exatamente E agora vamos preencher aqui em cima Pronto Olha só que biquini lindo Está mesmo gostoso Só que não Está mesmo feio Não é por nada Mas está bom Vamos lá então Agora fazemos aqui assim Deixa-me colocar aqui uma pintinha branca E agora fazemos aqui assim Para cima Tá? Vamos colocar aqui assim né? Porque pronto É óbvio que isto vai ter assim E agora vamos colocar aqui os braços Mó O meu biquini está lindo O meu biquini está lindão Deve estar divino Divinal está O meu biquini não está divino Está divinal Agora vamos fazer aqui a cabeça da pessoa Vamos colocar aqui o cabelo castanho Espera aí castanho Assim Exatamente E vamos colocar-lhe aqui o cabelo assim Estaste a rir do que? O meu desenho O teu desenho está bonito? Está Estou a perguntar? Não sei É eu estou dizendo que está Ah pronto Ok Está lindo Pronto Está bom Maravilhoso Pronto Já estou mesmo a ver que não está nada bonito Ok Claro que está Está? Certeza? Uhum Pronto Meu Deus o meu está muito feio Eu não sei que cabelo colocar-lhe Como colocar-lhe o cabelo Sinceramente Eu não faço ideia de como colocar o cabelo Espera aí Vamos colocar então aqui assim Vamos colocar aqui assim E agora? O meu biquini foi da cor da roupa Ou da boca? Sei lá Pronto Eu quero que o cabelo tapa a porcaria da cara Daquele cabelo assim todo Não Mas que cara feia Pelo amor de Deus Faz um cabelo direito Caraças Espera aí Vamos lá assim Mora tu não sabe construir então? É preciso isso? É preciso insultar dessa forma? Eu sei que eu não sei construir Mas é preciso isso? Anda lixada Estás a rir? Não A mim pareceu muito que estavas Eu não estava? Mas estava assim Estava assim Eu ouvi-te Eu ouvi-te a rir Alguém me ouviu rindo? Sim! Eu ouvi Eu ouvi Meu Deus o que é que o ovo está a fazer aqui? Ele está a comer É tipo O que o ovo tem a ver com isto aqui? Camelo Filho da mãe Ok Espera aí Que até já me perdi Já me perdi tudo Não, não, não Vamos colocar como estava assim Acho que assim está bonito Pronto Já acabei a minha pessoa aqui Bonitinha Com o biquinizinho bonito E já está Era um biquinizinho de bolinha amarelinha Tão pequenininho Está muito lindo o meu O meu ficou muito linda Linda Tá? Ao contrário O meu ficou muito linda Ao contrário Ao contrário o que? Ao contrário o que? Ficou muito feia Não ficou feia Se a tua ficou a culpa não é minha Mas a minha não ficou feia Tá bom? Ficou assim? Não, não ficou Eu até fiz aqui um lacinho e tudo Ela vai para a praia do lacinho Tá bom Tô nem aí Alguém perguntou? Eu não vou te falar nada Tá bom? Tá bom Beleza Tudo certo? Não, 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 não Não me perguntes nada Que eu não vou responder mais Não te respondo mais Não te falo Não te falo 30 segundos É da lixada Não é por nada Isso não se faz Isso não se dista Espera aí Vamos colocar aqui um olho Vou-lhe colocar um olho verde Talvez Não, um olho azul Vamos colocar um olho azul Vamos lá ver Meu Deus do céu O que é isto mano? Ainda por cima tem uma maior que eu É porque não foi proporcional Mas eu dei um bom Porque é um biquinho Eu dei um bosta né? Ficou feio Que cor tão feia Ah, este tá muito bonito Caraças Este é o teu de certeza absoluta É que de certeza absoluta é o teu Ficou muito bom, gostei Ficou muito bonito Deixa eu ver Oh, não tá feio É um homem É um homem de biquíni E nem tem pescoço ainda por cima Eu vou dar um bozinho porque fica engraçado É uma goidinha É uma goidinha É uma goidinha que parece um homem Meu Deus do céu É sério isso? É sério isso? Deixa eu ver o que é que diz aqui O caso e o também O caso e o também o que? Eu me amo Pronto, ok, tá bem Tô aparecendo num vídeo Ok, pronto, tá bem Tá bom Ih, eu não votei Não cheguei nem a votar Deixa eu ver O que é isto? Tu também não votaste? Tá muito engraçado Porque eu não tenho braço É? O que é isto? Pelo amor de Deus Eu vou... Eu vou dar um bosta Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ah não, este merece muito bosta Este fez o biquíni e foi tomar banho Este fez o biquíni e foi para a praia Meu Deus do céu, não gostei Ficou muito bosta Se bem que ele fez o biquíni mesmo Mas não é, não gostei Este também está muito cocó Não é por nada Este eu vou dar muito bosta Que tal este aqui? Não dá nem para saber o que é um biquíni Este não tem nem se quer biquíni Este é um homem vestido de fato de não sei o que Que nem cara tem, né? Mas ok Meu Deus Olha o umbigo Olha o umbigo Ela é coidinha Este umbigo pega a barriga toda Caso em milhares de sempre Parece que a gente vai ser sugado para esta barriga Eu dei um bonzinho Meu Deus, que é isto? Está muito bosta Isto está muito bosta Está muito bosta Está muito cocô Meu Deus do céu É sério Ok Vamos lá ver Parece um elefante de biquíni Vamos lá ver E... Olha o umbigo aqui Vai ser umbigo Bostinha Eu dei aquele bostinha Porque... Mais oberos Está mais oberos Mais oberos Mais oberos Está mais oberos Tá bom? Meu Deus, tanta construção Caraças O que é isto? Eu não sei o que é isto Pelo amor de Deus Olha isso ficou uma coisa muito estranha Pessoal As vezes há build battles Que o pessoal parece que constrói muito bem Mas há outros que pelo amor da santa Pelo amor da santa Este está pronto Este fez o objetivo Um homem bonzinho Vai Pronto fez o biquíni Está certo Não ficou tão feio Eu não gostei do outro na verdade Aquele outro que ficou amarelo Não gostei muito Mas este ficou fixe Aquele Ele estava boiando na água Oh Está bonita Está legal Está bonita É tua, né? Sim Está aprendendo comigo Meus desenhos Ganhei 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 E eu fiquei segura Eu ganhei Viva Viva Aprender o meu tipo de desenho Não Mentira Verdade Não Eu não aprendi o meu tipo de desenho Só me inspirei Aprender assim Sim Eu só me inspirei Não aprendi direito ainda Tu te inspirou? Eu me inspirei Me inspirei todo Está bom Está bom Bem pessoal Nós tivemos hoje de biquíni aqui Está? Está bom? Qual foi o biquíni mais bonito? Diga aí É, diga aí Foi o meu Ou foi o da minha Qual é que vocês acharam mais bonito? A loira ou a morena? Bem pessoal É isto Espero que vocês tenham gostado pessoal Se vocês gostaram deste vídeo Não se esqueçam de deixar o vosso like Valorita-se se gostaram muito E comentem o que vocês acharam pessoal Que é muito importante mesmo E é isto Tens alguma coisa a dizer? Não Não Eu só tenho a dizer que eu ganhei Por um porco Porque aprendeu a construir comigo Por um porquinho nada Eu ganhei por muito É por um porquinho Por muito Por muito Por muito Por muito Mais ou menos então Espero que vocês tenham gostado pessoal Não se esqueçam mesmo do vosso like Isso ajuda bastante Vamos tentar bater uma meta de 6 mil likes Neste vídeo Eu sei que nós conseguimos E até a próxima pessoal Fiquem bem Tchau